A França e o México pedem explicações a Washington depois de revelados novos documentos sobre o programa de espionagem da Agência de Segurança Nacional Norte-Americana. De acordo com o francês Le Monde, os Estados Unidos interceptaram milhares de conversas telefónicas entre dezembro de 2012 e janeiro deste ano. Já tínhamos sido alertados em junho e na altura reagimos fortemente, mas parece que é necessário ir mais longe. Estas práticas entre parceros constituem um atentado à vida privada e são totalmente inaceitáveis. Mas é importante garantir o quanto antes que já não são praticadas. O chefe da diplomacia francesa já convocou o embaixador dos Estados Unidos em Paris. Os documentos divulgados por Edward Snowden descrevem algumas das técnicas usadas pela Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, que permitem não só registrar conversas telefónicas, como recuperar SMS.